Dilma, Geraldo Alckmin e Haddad estavam lá. Dia 31 de julho foi inaugurado no bairro do Brás, em São Paulo, o Templo de Salomão, sede internacional da Igreja Universal do Reino de Deus. Obra do Bispo Edir Macedo Segundo a imprensa, o templo pode receber 10 mil pessoas sentadas. Seus 64 mil metros quadrados foram construídos com alvará para reforma. Não tinha autodevistoria do corpo de bombeiros. Outras irregularidades foram apontadas. O bom seria que pelo menos um dos três convidados principais condicionasse a aceitação do convite à conferência da regularidade da obra. Até a próxima. Tchau. Tchau.